Já de volta aqui no programa, meio de ponto. Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde. Campo Grande tem uma lenda urbana desde a década de 70. A história de Célia de Souza desperta curiosidade e virou até tema de um livro. Célia foi presa acusada de matar ao menos seis crianças e integrá-las próximo à casa em que vivia aqui na capital. É a famosa Bruxa da Sapolândia. Hoje vamos conhecer a história de Célia de Souza, mais conhecida como a Bruxa da Sapolândia. Quer conhecer mais dessa lenda urbana que aterrorizou muitas pessoas? Então vem comigo. André nasceu e cresceu na região. Conhece muito bem a história de Célia. Inclusive, sua mãe o proibia de passar em frente da casa. Isso aqui tudo que você está vendo em volta, na minha infância, porque eu fui criado aqui, nascido aqui em Campo Grande, criado nessa região do Gato Preto, do Tricuado Sul. Essa região aqui era lagos, lagoas. E aqui onde nós estamos permaneceu igual, idêntico como era. A casa da Bruxa está aí para provar isso, né? E algumas pessoas que moravam na época ainda moram aqui na região. E quando eu queria, no outro dia, escapar para brincar, que eu era muito novo, tinha cinco, seis anos, sete, naquela época a molecada saía para cá, né? Para brincar aqui, caçar passarinha, aquela coisa toda. Aí maracuca. A minha avó e minha mãe falavam, ó, a bruxa da Sapolena vai te pegar. E realmente existia a bruxa, né? Então a gente evitava muito passar por aqui, que tinha um comentário, que é o portão, o portão que range. E as pessoas falavam, ah, esse portão de noite range. E tem uma coisa interessante, que quando a Célia de Souza foi presa em 69, sob crime de infanticídio, acusada de crime de infanticídio, que ela realmente cometeu, então existia aquela coisa de você não poder... Quando ela foi presa, ela ficou dois anos e meia presa. Então você ainda já... Quando ela saiu, não sabia mais quando ela foi. Ninguém... Não se soube mais dela. Ela se trancou, provavelmente, dentro dessa casa e aqui ficava. Então passar por aqui era um risco muito grande. Marcos é o atual dono do imóvel onde morava a bruxa. E mesmo conhecendo bem as histórias que rondam o local, diz não ter nenhum tipo de medo, mas com frequência vê e sente coisas estranhas. Eu mudei pra cá em 2000, só que eu não sabia dessa lenda, né? Fui saber depois que eu vim morar aqui. Muitas pessoas falavam pra mim, falavam, ah, você mora na casa da bruxa lá da Sapolândia. Falaram, ah, não, não tô sabendo não. Aí que eu fui ver, investigar no Tribunal de Justiça, eu vi certinho que eu morava na casa dessa mulher, que matava criança e se enterrava no quintal, né? E eu, quando eu mudei pra cá, ficou bem ruim pra mim, né? Porque eu comecei a pressentir as coisas, né? Ver as coisas, o rapaz que morava aqui não pressentia, não via, né? Igual o padre falou pra mim, falou, Marcos, é tipo um dono, né? Todo mundo veio aqui pressente. Que essa casa é uma caixinha de surpresa, sabe? Às vezes que não acontece nada, às vezes quando você menos espera, acontecem as coisas, sempre tá sendo observado, o pelo do braço arrepia, sabe? Eu já peguei muita coisa em foto aqui também, já mostrei pra um monte de gente. Quando a gente fala que é uma montagem, eu falo, não é. Eu tirei, tá aqui, se vocês quiserem ver, eu tirei, tá aí no celular, eu falo pra qualquer perito que mexe com isso aí, é foto real mesmo. Muita gente fala pra mim, como que você tem o curado de morar num lugar desse, cara? Ah, fazer o quê, né? Tem pra onde ir, né? Tem pra morar, né? Célia de Souza era conhecida como cuidadora de crianças e tinha um parceiro, João Luiz. Eles foram presos após denúncias e seis corpos de crianças serem encontrados no quintal da casa. Quando ela foi presa, e isso tá no processo, obviamente, ela foi acusada, alguém denunciou, e aí veio toda aquela comoção, a população veio, e ela foi obrigada a desenterrar o que foi acusado, e ela desenterrou dois cadáveres de criança, né? E no processo constam seis. Esses seis já são fatos que realmente foram enterrados aqui e morreram, sob os cuidados dela. E, na verdade, foram muito mais. A população toda aqui, o pessoal antigo sabe disso, né? Esses foram descobertos por causa de que ela foi presa, demonstrada, mas foram muito mais, né? Porque o que acontecia? Por que essas crianças paravam na mão delas? Porque ela era uma coisa que na época se chamava cuidadora. Existia muito, tinha um rádio, um programa de rádio muito famoso, o Zé do Brejo, pedia para as pessoas, anunciava no programa dele, ele dizia assim, contrata-se casais sem filho. Por quê? O que o pessoal das fazendas queriam? A mulher pra cozinhar, pra sair da casa, e o homem pra sair capataz, pra trabalhar com a lida de gado, né? Aí não cabia criança, né? Então, elas deixavam com essas cuidadoras. Eu conheci muitas cuidadoras quando eu estava fazendo trabalho, fui ver como é que era o trabalho delas naquela época. E algumas pessoas consideram as cuidadoras como verdadeiras mães. Elas realmente cuidavam dessas crianças, né? Não foi o caso da Séria. A Séria usava pra fim dessas fixarias. E tem um detalhe muito interessante também. Quando ela some, que ela é solta, ela some, desaparece, não existe nenhum registro dela ser sepultada. Não tem um atestado de óbito, nada. Então, nós acreditamos, nós que pesquisamos, que trabalhamos, que ela está enterrada, assim, aqui, lá dentro da casa. Essa era a casa da bruxa. É aqui que ela realizava rituais de magia negra com as crianças. O seu paradeiro nunca foi descoberto. Mas, segundo as informações, é aqui que ela possivelmente está enterrada. Esse piso estava demolindo, esse piso vermelhão. Aí eu falei pro final do Lécio, falei, Lécio, vou demolir esse pedaço que eu morava aqui, eu dormia aqui nesse canto, minha câmera aqui. Falei, Lécio, eu vou arrumar esse piso aqui que está demolindo, aí depois faz o piso ir por cima, se você quiser fazer do mesmo jeito que estava, né? Aí quando eu demolí o piso, tirei a terra, estava a tampa de concreto, metade, uma cruz anticristo, né? E duas estados de boda, metade gente, metade mal. Aí ele falou, ó, Marco, depois a gente tampa isso aí e faz o contrapiso de novo. Aí ele até falou, será que tem alguma coisa de valor aí, Marco? Aí ele falou, não sei não, Lécio, parece que estão as escrituras estranhas aí, que estavam escritas lá atrás, né? No pé da cruz, que parece que não pode abrir, que veio um rapaz que não tinha latinha aqui, que leu, né? Ele falou, ó, Marco, isso aí é latinha, é como se estiver dizendo não abre, né? Aí o estranho é que depois, que eu acho que o rapaz abriu isso aí, 15 dias depois ele faleceu. Que eu acho que era um túmulo, que ninguém sabe onde essa mulher foi enterrada, não acharam atestado de óculos dela até hoje. E eu acho que ela está enterrada aqui, que uns falam que ela voltou para casa, ficou escondida aqui. E depois nunca mais ela foi vista. O Marcos, e aqui, essa casa aqui, é do jeito que era mesmo? É do jeito que era mesmo, não mudou nada. Ali que foi encontrado o caixão com roupa de criança, esse tranchão, ele ficava aqui em cima, era tábua, o forro era feito de tábua, ele estava bem aqui. Aí que eu fui desmanchar o forro e que eu achei o caixão, né? Porque eu pensei que tinha um esqueleto dentro, mas era só roupa de criança, né? Na época. Aí o caixão foi tirado, colocado lá para fora, e com o tempo o rapaz ficou brabo, né? Que tinha um roqueiro querendo roubar o caixão também. Aí ele quebrou, aí eu queimei os pedaços dele, as alças dele estão ali, se encontra ali até hoje. Era seis, três roubaram, né? Aqui foi encontrado o caixão. Bem antigo, ele tinha, dava dois metros e dois. Aí um rapaz que fabrica caixão, que tem uma fábrica de caixão que mora aqui perto da Jacir, ele veio na época aqui, avaliar o caixão, ele falou, ó, esse caixão não fabrica mais de 50 anos. Em 1971, Célia de Souza foi solta por falta de provas. Após sair da prisão, a mulher, que virou uma lenda, nunca mais foi vista por ninguém. O sumiço, claro, rendeu e rende até hoje histórias de que a casa de madeira com muitas árvores e até um ar de filme de terror é realmente mal assombrada. É importante a gente deixar claro que às vezes as pessoas falam por que fica enaltecendo uma bruxa, né? Na verdade, ela não era uma bruxa, né? O grupo Wicca já veio me procurar com relação a isso. Ela não é bruxa, eu sei que não é bruxa, mas eu não posso fazer nada se a população resolveu chamar de bruxa. Ela era uma feiticeira, ela fazia feitiços, ela usava essas crianças para esses feitiços, e judiava essas crianças, ela tinha um amásio que participava dessas sessões. Então, tinha tudo isso. Então, por que você quer falar nisso? Por que? Manter a lenda viva e também para que o que ela praticou, que foi o infanticídio, seja marcado bem na mente das pessoas para que não volte a acontecer nunca mais. Porque o mal não pode ser esquecido, você não pode simplesmente enterrar o mal. Ah, aconteceu isso aqui, esquece. Não, você tem que abordar. Aconteceu, pessoas morreram, crianças morreram. Quem fez isso foi essa pessoa, com o auxílio dessa pessoa, entendeu? Então, tem tudo isso em volta do, digamos assim, a grande lenda que a Sérgio de Souza transformou nesse nome, a bruxa da Sapolândia. A Sérgio de Souza transformou nesse amigo. A Sérgio de Souza transformou nesse ritual. A Sérgio de Souza transformou nesse texto. Ô filha da mãe Eu ia fazer uma graça aqui O Lucas abriu a porta e entrou bem na hora Rapaz, você quer matar o do coração, homem de Deus Passa na história do sapo, da bruxa, da sapolândia Você brota bem no rumo ainda Menino do céu O que que é isso, moço? É, lendas, histórias que são contadas Tomei um susto agora É, rapaz, não é fácil não O pessoal aqui, vamos lá gravar um bora, eu tô fora Você me passa o endereço que eu vou passar num raio de 3km de distância Entendeu? Ninguém sabe se a mulher tá enterrada lá Eu que não vou lá conferir, vocês estão doidos Não vou mesmo A Viviana é corajosa de entrar lá e mostrar Quem que foi o Manu? Vocês são corajosos Eu não teria coragem de entrar, mas nem que me pague Eu corto meu cabelo se me pagar, vai entrar na bruxa da... Não, vou nada Enfim, são lendas urbanas Ja eu quero ver um susto agora